Trabalhávamos num cabaré, escroto, na zona portuária de Santos. Eu um contador de histórias. Parangolé, bico de pato, rosca empanada, quase, quase, quase. Bolacha, cachaça, cocada. Ou vai, ou racha, ou quebra a tampa da caixa. Ele, um telepata. Para nós dois, aquela vida era um martírio. Porra, imundície. Porque a gente continuava lá, sei não. Talvez para cumprir com grandeza a miséria que nos coube por destino. O que eu sei é que quando acabava a minha parte, eu ia para um boteco próximo e bebia todas. Até chumbo derretido se servisse. Logo depois, vinha um telepata. Estava sempre pior do que eu. Não fazia cerimônia. Tudo o que dizia vinha do fundo da alma. Sua macabunda, filha da puta, eu vou te encontrar. Pois é, poeta. Eu sou telepata. Juro que sou. Pode descrever. Pode descrever, poeta. Que merda, que merda. Eu sou um telepata. Eu devia ser respeitado. Incentivado a receber esse dom. Mas aqui nesta merda, só recebo esculacho. Ninguém dá valor. Que porra de valor você quer encontrar, velho? Olha os meus sapatos, poeta. Eu quero um tipo de valor que não me dou uns pés. Isso você consegue carregando o saco de café aí do lado. Então, velho poeta. Escolhi seguir esse meu dom. Às vezes vejo coisas. Assim como você escreve versos. Eu só conto histórias, velho. Tudo inverso as pessoas. Diversão? Eu vou nos trocados. E é tudo. Trocados? Você não imagina como é fazer esse maldito número, poeta. Filho da puta daquela espelunca. De terceira. Ainda tem um. Não te respeitam. Ainda te respeitam. Mas comigo? Comigo não. Porra, é só sacanagem. Eu acho que a queda ordinária da Ellen Moreira, não. Está me passando para trás, poeta. Ainda tem um. Amém. Ai, Morena, o que você quer que eu adivinhe? Estou vendo tudo por todos os lados, mesmo com essa venda, os meus olhos. Telefata, eu quero que você adivinhe a toda a camisa desse sujeito aí que está na minha frente. É, lei querida, a camisa que esta pessoa está usando é vermelha! E aí, gata! Agora toca a calceia! Ô, Morena, será que o mágico aí adivinha o tamanho do meu pau? Olha, Morena, isso é um país de filha da puta. Em qualquer lugar do mundo, olha, não é conversa, não. No tempo da guerra tem um tal de Zener que inventou um baralho e platanado telepathos. Simples, muito simples. Uma estrela, uma esfera, um quadrado, uma cruz, umas ondas. Lá na escola os aprendizes telepata eram treinados com as maiores regalias. Bolsa de estudo, comida todo dia, mole. Tem até hoje essa escola só para desenvolver o talento do aprendiz de telepathos. Não é como aqui que um sujeito como eu é desprezado. Pô, mas tem que viver enganando. Um cara com tanta aptidão ser forçado a abandonar sua arte, sua magia, virar um charlatão, obrigado a depender de uma puta como essa aí lá em Morena? Isso me assusta, viu, poeta? Estou na mão de uma putona. Ela anda me sacaneando, anda invertendo nossas combinações. Tu devia saber de cor o que criou, velho. Tu mesmo disse que tem o tal Dom? Estou há 30 anos nesse ramo, poeta. Tu não sabe o que está falando. Ninguém tem escolha. Acaba vendido. Nunca se tem uma ardita chance de verdade. É isso, poeta. A telepatia é a comunicação do futuro. Quando os ETs chegarem aqui... Corta essa, velho, corta essa. Não vai ser um otário de... Porra, porra, poeta! Desça, esquece! Porra! Eu tenho que falar comigo mesmo! Sou a pinta idiota nessa parada! A cor da camisa... A cor da camisa... A cor da camisa... Alegre! 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 Desculpa aqui vagabunda, se tu pensa que vai me enganar que nem tu engana o coroa, tá enganada. E tu pensa que eu te ensinei os fúbios pra quê, porra? Eu quero meio a meio contigo, amor. Meio a meio, o cacete, boneca. Vai levando, seu Zé. É madrugada, vai amanhecer, que noite encantada que passei, jamais vou esquecer. Escuta aqui vagabunda, se tu pensa que vai me enganar que nem tu engana o coroa, tá enganada. E tu pensa que eu te ensinei os truques pra quê, porra? Eu quero meio ambiente, amor. É vagabunda, aquela porca dele é... Ela me traiu. Ela me traiu. É, desde quando tu liga pra mulher. Não ligo. E se liga as minhas ervas, uma puta escuraçada igual essa. Ela me traiu, passando o meu número, por um cafetãozinho de puta barata. O dinário castanha já estão até escolhendo um cabaré pra fazer as apresentações. Já já mandou fazer uma roupa igual a minha. Com sucro e uma braga bunda. Mas nunca vão tirar o teu lugar, velho. Tu sabe o que faz. Isso é verdade. Juro. Eu sou um telepasta, juro. Mas sempre, desde quando que vem. E de repente... Realmente, é quando eu quero. De repente, agora... Aquela piranha gringa feitãozinha, porra. Eles vão usar meus truques. Até eu arrumar uma mulher pra treinar tudo de novo. Mas não, mulher. Tô velho. Eu tenho 65 anos, porra. Eu não vou conseguir mais treinar outra mulher. Entendeu? Que merda, porra. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Deixou um bilhete. A Ellen Morena me abandonou. Bom pra ela. Mas eu não tenho mais saco pra ficar ensaiando. Ensaiando. Ensaiando outra puta pro meu número de telepatia. Adeus. 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 Bom pra ela. Sa juste. Terra Negônia. Sol Aré. Essa peça de chuva. O que é isso? 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 O que é isso?